Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo em mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal. Deixa aqui o seu comentário, o seu joinha, que isso ajuda muito aqui o nosso canal, tá bom? E hoje eu trago uma informação bombástica, gente. Acabou a espera, pois é, já tá sendo ventilado ali o substituto oficial do Manuel Soares no programa Encontro, tá? Todo mundo pensou ali que a Patrícia ia ficar sozinha no comando do matinal, mas não, ela tá cada vez ali com o maior número de pessoas ao seu redor. E é isso que a Globo está fazendo, reformulando ali totalmente o encontro. E eu, Diego, trago pra vocês todas as informações, todos os detalhes do que está acontecendo ali. A demissão do Manuel Soares que ocorreu no final do mês de junho, né? Então, mais de 30 dias ali depois, a gente já traz novidades aqui pra vocês. E aqui no TV Foco você sempre fica atualizado de tudo o que acontece no mundo da televisão e dos famosos. Pois bem, depois da saída conturbada ali do Manuel Soares, né, do programa Encontro, tá? A Globo decidiu intervir, isso mesmo, ela quer mexer ali no formato do programa. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, o nome mais cotado pra assumir um rosto ali, né, Digamos ali pra ficar, né, aquela figura masculina do programa Encontro, vai ser o Ernesto Xavier. Esse aí da foto, tá? Ele é jornalista, também é ator e é filho da atriz Chica Xavier, tá? Saudosa Chica Xavier, fez várias novelas ali, tá? E a foto dela ali também ao lado do filho, da família, né? Pois bem, esse jornalista, tá, gente? Vai aí entrar no encontro, tá bom? Justamente porque a mudança ali deve ocorrer pras novas ideias da direção da emissora Que tem estudado ali pra tentar reformular o encontro, deixar ele assim, mais a cara das manhãs da Globo, tá? Ficou estabelecido que o programa precisava ter uma frente no Rio de Janeiro Porque é lá que estão os atores E ele vai ser esse repórter que vai fazer a conexão direta de São Paulo com o Rio de Janeiro Disse ali o jornalista durante o programa da tarde, tá? Matheus Baldi também divulgou a informação, foi na última quinta-feira, dia 10 Ou seja, né? O programa ali tá enfrentando várias polêmicas desde a chegada da Patrícia Poeta no ano passado Ela já tá um ano ali comandando o encontro Mas agora parou um pouco ali os climas nos bastidores Eu acho que é até bom mesmo pra própria Patrícia Pra ela poder ali tirar um pouco esse ranço do público Poder ter uma nova conexão com os telespectadores Não tá tendo muitas polêmicas, tá bom? A Tati Machado, ela continua ali fazendo participações esporádicas Falando do mundo dos famosos, né? Falando ali das novelas E também a Val Almeida, né? Que tá de férias atualmente Mas comanda ali o quadro de saúde, né? O bem-estar que a Globo tá colocando nesse mês aí Participações da Amanda, que venceu o BBB 23 E também a Thelminha Assis, tá bom? E agora um repórter no Rio de Janeiro Igual a Ana tinha também no Mais Você, né? Fazendo aquela conexão, mostrando os bastidores ali Também é uma forma não de ser o substituto do Manuel Soares no palco Mas de ser o substituto do Manuel numa figura masculina Ali, fixo, né? Fazendo parte do programa Encontro, tá bom? Vocês estão gostando ali dessas novidades que a Globo tá fazendo? Tá investindo, né? Tá reformulando? É porque tem interesse em manter ali o programa no ar, tá? Então a Patrícia ali pode, digamos assim Respirar mais aliviada Que o seu programa vai continuar, tá gente? Então coloca aqui nos comentários Vocês gostaram ali de agora o Encontro Poder ter aí uma figura masculina Após a saída do Manuel Soares? Gente, pra constar sempre teve, tá bom? Teve aquele lá em Renault Até o próprio Marcos Veras Na era ali da Fátima Bernardes, tá bom? Então sempre teve ali uma figura masculina no Encontro E dessa vez vai ficar a cargo agora do Ernesto Xavier Após a saída do Manuel Soares Eu quero saber a opinião de vocês Conta-me tudo, não me esconda nada, tá? Que eu quero ouvir muito os seus comentários E é isso, né, gente? O que for pra investir Gerar mais emprego Deixar o programa mais atraente Eu sou a favor, tá bom? Então a Globo tem que mexer mesmo A gente só não mexe em time que tá ganhando, né? Time que tá perdendo Tá ali com sinal de alerta A gente tem que reformular assim Pra poder ajustar e deixar tudo certinho Tudo nos conformes ali Porque o telespectador, né? A dona de casa Quem liga ali na Globo nesse horário Precisa encontrar um programa, assim Mais atualizado Um programa com a cara mesmo Que o público quer ver, tá bom? Então, assim, eu sei que tem controvérsias Muita gente não gosta da Patrícia Poeta Mas a Globo tá tentando se mexer ali Se movimentar justamente Pra fazer esses pequenos ajustes Que faltam, tá bom? Conta-me tudo Não me esconda nada Qual a sua opinião, tá bom? E não deixe de nos acompanhar aqui No TV Foco Todos os dias Nós temos vídeos bombásticos Aqui pra vocês E a nossa transmissão ao vivo Sempre de segunda a sexta A partir das 2h15 da tarde Eu espero vocês, tá? O encontro não é com a Patrícia Poeta Não é comigo mesmo O Dieguinho Tamo aqui Tamo junto, tá? Mega beijo Fica com Deus Tchau Tchau